Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito interessante, é um processo que eu utilizo para mim, que eu chamo de criação de riqueza. Esse processo visa não condenar investimentos normais, mas que você consegue, com um pouco de estudo e um pouco de querer, você consegue fazer uma renda boa. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho os resultados de hoje, dos meus robôs. Ganho 2,100, 158, 510 e 900. Esse aqui é um dos robôs que eu tenho no Brasil. Enfim, esses robôs são meus, em cima do meu indicador também, temos a operação manual de hoje. Esse indicador é o nosso indicador, para você saber mais aí na descrição tem. A gente teve uma compra aqui linda hoje, chegou a dar 1.400 pontos. Teve essa venda, essa venda eu peguei ela, peguei essa venda aqui. Peguei uma outra venda também, no início do dia. Essa venda aqui, se eu não me engano, essa aqui, peguei ela aqui no pullback. Eu gosto sempre de entrar no pullback aqui. Entrou a venda aqui, nessas bolinhas aqui, os meus pontos de entrada. Então, pegou nessa daqui. Ficou uma venda que eu carreguei um pouco mais. Esse é o nosso indicador. Fiz 2,300 nele, operando hoje. E o processo do... O intuito do vídeo é realmente mostrar para vocês os resultados de um dia, de outro e tal. É que vocês entendam que dá para fazer um processo de riqueza, mesmo começando com pouco. Exige mais disciplina, sim, mas vai virar o bolo de neve, né? A gente chama de... A fórmula mágica dos juros compostos, né? O que vocês têm que entender é o seguinte. Ah, eu não estou conseguindo ter consistência no mercado financeiro. Então, para de especular e começa... O que é especular? Especular é operar time frame menor. Ah, eu não me dou bem operando M1, M2, M5. Time frame menor, pessoal, é especulação. Para de ficar querendo achar resposta no gráfico. É uma especulação, cara. É 50-50, entendeu? Não tem muito o que dizer. As pessoas ficam querendo olhar um gráfico e saber, pô... Uma coisa é tipo... Claro, indicador ajuda, ajuda. Mas é pura especulação. Eu poderia ter vendido aqui, ó, né? E perdido dinheiro, né? Porque eu saio aqui desse trading. Então, deu 100 pontos de stop. Mas como eu estou especulando, e eu estava a favor da tendência ali, certinho, mercado caindo, porque começou a me mostrar a fraquejar. Aqui, ele já começou a mostrar a fraquejar. Eu falei, pô, vou arriscar nas compras aqui. Tum, comprei, deu certo. Mas eu poderia ter vendido aqui, levado um stop, acreditado na compra, né? Pô, um stop de 100. Ele me deu 1.400. Isso é especulação. Especular, né? Não é acertar. Para com isso, cara. Para com isso. Para com esses detalhes aí que vocês têm de enviesados aí no mercado. Tudo querendo um setup perfeito. Isso não existe. Sai fora disso aí. Quem não está te vendendo isso aí? O cara não é trader. O cara é... De repente, ele é um long, né? Faz long aí. Tá bom? Então, não estou tendo consistências, né? Mas eu quero montar um sistema para mim onde eu consiga ter ganhos e que no decorrer do tempo, X anos, né? Aí não é meses, não. É anos. Eu vou conseguir ter uma renda recorrente mensal. Esse é o intuito. O intuito não é ficar operando aqui todos os dias. A gente opera todos os dias para o intuito de fazer mais dinheiro para colocar em robô. E eu faço isso, cara. Meu único intuito de operar na bolsa é esse. Eu não vou ficar operando o resto da vida? Eu não. Estou aqui para o prazer e o ego. Eu já fui dessa pira aí. Já foi essa época minha de querer mostrar uma boleta para a pessoa. Porque, nossa, hoje eu já fiz, né? Já fiz 300 mil. Você já foi essa época, entendeu? Minha época agora é... Faço aqui e coloco aqui. Simples assim. Eu tenho 16 robôs. Hoje eu vou comentar com alguns deles aqui com você, né? Esses robôs é... Você pode fazer parte deles com o nosso COP. Tem COP que já chegamos a faturar agora esse mês passado 22%. E tem o que faturou 3%. Eu tenho 9 COP Trade que você pode copiar. E você pode usar o COP Trade para fazer o quê? A tua geração de riqueza, né? Vamos lá. No processo de geração de riqueza, você tem que entender alguns fatores primordiais. O primeiro, o tempo. O tempo tem que ser o teu favor. Não queira passar a carroça na frente do boi. Igual eu tenho o COP aqui, que, por exemplo, eu tenho o COP que fez 22% esse mês, mas teve um COP que fez 3%. Qual que é melhor? Todos é melhor. Então, imagina que você tem um investimento aí para fazer. Eu tenho 2.500 reais aqui e, às vezes, eu consigo aportar um pouco de capital. Aí, o que você vai fazer? Você vai fazer uma conta primeiro. Fala, bom, bom. Então, você tem 2.500, né? E ali, mensalmente, eu posso fazer um aporte? Ah, eu posso. Eu posso fazer um aporte aí de 250. 10% disso. 250 por mês. Eu consigo, né? E vamos fazer uma expectativa aqui. Vamos supor que de 2015 para cá. Porque é os dados que eu tenho que eu vou mostrar para vocês. Então, de 2015 para cá, eu consegui aí fazer os aportes, né? Então, são 8 anos, né? E, em média, se o robô fizer um pelo outro, um fez 3%, o outro fez 22%, vamos jogar em média 5% ao mês, né? Em média 5% ao mês, já livrando tudo, né? Vai, vai, eu estou satisfeito com o resultado, né? Aí você vem e calcula. Vamos ver o que que vira isso? Vira 689 mil. 689 mil já é um valor para se considerar bom para que você consiga ter uma renda mensal, entendeu? Vamos lá ver quanto que deu de lucro? O meu dinheiro investido foi 26,500, né? São os 2,500 mais 250 todos os meses, né? E aí, você conseguiu render 689 mil. Esse foi o teu lucro, entendeu? Aí tem os descontos de IR aqui, essas coisas geraiadas. Na verdade, a gente rendeu mais, né? 806. Aí ele que já está descontando o IR, né? O imposto de renda já retido na fonte. Tudo certinho, tá bom? Então, vamos supor aqui que você, né? Uma pessoa que pagou os seus impostos, tudo certinho. Ainda sobrou 689 mil. 689 mil? Para a gente ver aí, né? Porque eu não quero vocês na metodologia de ensino padrão. O que é metodologia de ensino padrão? Pô, 1% ao mês ali está legal. Não, não está legal. Olha isso como profissão, entendeu? Não está legal. 1% ao mês você é uma pessoa fraca, entendeu? Você não é uma pessoa boa, né? Porque, pô, eu tenho um cópia aqui que, pô, eu já estou mostrando 22%. Então, quer dizer, eu já rendi para dois anos em um mês, né? Eu já rendi para dois anos em um mês. E assim, então, o que que acontece? Ó, vamos supor aqui, vamos pegar aqui um nosso, não é o mais agressivo, mas aqui, começando com, vamos ver o lucro que ele teve isso aqui. Informação geral. Isso aqui é uma conta de 10 mil, né? Então, vamos pegar esse 10 mil e dividir por, pela quantidade de meses aqui, né? Por ano, né? 47.688, né? 86, dividido por oito anos. Deu 5 mil, 5.960, né? É a média sem juros compostos, pessoal. Sem juros compostos aqui. Eu fiz com juros simples, né? 10 mil, ele deu, em média, 5.900 por ano. Tá aqui, tá até aqui, né? Assim, ó, 5.899. Então, por ano, dividido por doze meses. Deu 496. Quanto que eu coloquei aqui de juros? Nem fiz, nem tinha olhado isso, hein, pessoal? A média de 5%. Isso com juros simples. Então, você já tem o produto. Suponha, pô, já tem um produto já que me rende, em média, 5% ao mês, né? Já tem ali o copy que eu posso participar. Então, o meu start para a minha geração de riqueza, eu já tenho. Pô, eu tenho. Então, beleza. Eu vou pôr lá. Vou começar com 100 dólares, né? Que seria em cada robozinho. Vamos supor que eu quero 5 robôs. 100 dólares cada um vai dar 500 dólares. Em média, 2.500. E a gente vai começar o teu processo de geração de riqueza. E aí, eu vou te mostrar os últimos 12 anos. Os últimos 8 anos. Os últimos 8 anos. Olha aqui. Esse aqui, esse, esse, esse. Vamos criar um portfólio aqui. Vamos criar um portfólio para ver como que foi os últimos 8 anos. Beleza? Pronto. Criou um portfólio. Então, ele deu 104.636 dólares. Uma média por ano de 12.944. Uma média anual de 100%. Viu como que já mudou? Ou seja, uma coisa subiu de 5 para 100. Por quê? Porque você montou um portfólio. Então, o primeiro princípio para a geração de riqueza. Portfólio. Segundo princípio. Sai fora de especulação. Entendeu? E entra realmente. Não que você não deve fazer especulação. Mas, para a geração de riqueza, especulação não serve. Entendeu? Especulação, ela só é para acelerar o processo. Então, ela só vai funcionar quando você já tem um capital que você já pode expor ao risco. E que, se der merda, não vai te dar problema nenhum. Entendeu? Então, na geração de riqueza, você não pode, de maneira alguma, especular. Não, eu tenho que deixar um dinheiro onde já tem um histórico. O que é um histórico? Isso que eu estou te mostrando. Olha a curva de capital. Está vendo? Juntou todos os robôs e ele deu uma curva de capital. Isso aqui já existe. Isso aqui você já pode fazer parte. Pode começar a sua geração de riqueza hoje. Traçar um plano. Ah, mas eu não tenho 100. Não tenho 500 dólares. Eu tenho 100. Ué? Começa com 100. Não tem custo para entrar nisso daqui. Entendeu? É de graça, cara. Divisão de lucro. Então, você já tem um processo de geração de riqueza pronto. Entendeu? E você só precisa fazer o quê? Colocar. E depois, ah, mas aí eu não consigo colocar 100 dólares por mês. Pessoal, claro, eu vou puxar o negócio para o meu lado. Eu tenho um projeto dentro do nosso copy trade, que é projeto de indicação. Tudo que você indica, as pessoas que você indica, que você ganha 30% do meu lucro. Ou seja, você indicou com o teu amigo, e o teu amigo está rendendo. Não é pirâmide, pessoal. É o meu lucro que eu estou dividindo com você, porque você é um parceiro, você está indicando, viu? Então, mensalmente, tudo que render para ele, vem uma porcentagem para você. Então, já aí já pode ser aquele... Aqui a gente já entra nisso daqui, no teu aporte mensal. Então, pô, tudo que eu ganho lá nas comissões, eu já quero aportar para continuar no meu processo de geração de riqueza. Por quê? Isso aqui faz toda a diferença. Quer ver se eu tirar isso aqui, como fica? Vou achar para 230. Então, vale a pena. Então, imagina, eu não tenho todos os meses, né? Mas um mês pelo outro eu consigo. Então, coloca, tipo, 150. Um mês pelo outro, deu 150 no final do ano. Um mês pelo outro, né? Pô, já são 500 mil dólares, 500 mil reais. Entendeu? Então, olha como é poderoso o processo de geração de riqueza. Isso aqui vai virando uma bola de neve tão grande. Pessoal, eu sei porque eu tenho. Para você ter ideia, eu tenho um software que eu deixo ele no juros, sobre juros, dentro dele mesmo, né? E aí, eu faço o processo de validação dele. Olha o processo de validação dele. É começando com 10 mil dólares. Nos últimos oito anos, ele já está com 213 mil. Detalhe, assumindo. Pessoal, eu vou até explicar isso aqui, porque depois a pessoa fica perdida, né? Isso aqui, né? A curva de capital. E eu coloquei um drawdown máximo de 10 mil. É porque eu comecei com 10 mil. Então, eu não quero expor mais do que eu perdi. Porém, quando eu começo aqui, ó, operando aqui, eu estou operando com 0,01. Ou seja, é um contrato dividido por 100. Alavancagem nula. E o que acontece? Quando eu estou operando aqui no juros sobre juros, a partir daqui já, ó, dois aninhos aqui, ó, onde ela já estava aqui com o quê? Ó, com 50 mil em dois anos. Né? Olha a diferença. É muito, é muito expresso isso aqui. Isso aqui, só... Quem tem acesso a isso aqui é só quem tem o meu robô, tá? Só quem comprou, e, tipo, o valor dele é mais alto, é para o investidor. Então, o que que acontece? Você chegou num patamar desse daqui, o teu stop... Você já não está operando com 0,01. Você está operando com 0,5. Ou 0,07. Entendeu? Então, 10 mil vai consumir mais, vai dar drawdown de 10 mil. Tanto é o tanto de stop que levou aqui, ó. Então, o que que quer dizer? Desconsidera essa quantidade de stop aqui, porque, com certeza, nessa região, quando eu estou com 150 mil de capital, já de capital aqui, o que que acontece? Aqui, eu trabalho com stop maior. Entendeu? De repente, 30 mil. Entendeu? Por quê? Porque ele está operando com muito mais do que isso aqui. Aqui, ele já está operando com 1. Primeiro trade aqui já começa com 1. E ele faz montagem de posição. Ele monta um grid, entendeu? Ele faz um gradiente linear. E outra, ele opera 4 pares de moedas simultaneamente. Então, é muito fácil dar 10 mil. Você concorda comigo? Então, tipo assim, nossa, mesmo assim, fazendo... Fiz um backtest desse jeito, para mostrar para vocês aqui, né? Só foi rapidinho para mostrar. Ele ainda deu 213 mil de faturamento. Mesmo com esse tanto de... Tipo assim, isso aqui é tudo erro. Eu considero, de repente, esse robô até aqui, ó. Dessa região aqui, ó. Até onde começou a dar esses stops aqui, ó. Né? São... Mesmo assim, são 3 anos sem mudar o stop. Ou seja, ele já estava com, por exemplo, mais ou menos 100 mil. Ou seja, 10 vezes o capital. 10 vezes o capital investido. E eu estou operando com o mesmo stop. Né? Então, a partir daqui, eu já começaria a mudar. Foi, ponto. 10 vezes o capital, o stop de 10 mil. É muito fácil de atingir. É muito fácil. Até que começou, tá vendo? Começou, ó. Atingiu os 10 mil aqui, ó. Chegou em 10 mil, ele ia zerando. Ou seja, então já ia dosando. Então, eu considero essa curva, porque eu estou mostrando para vocês. Mas eu, dentro de mim, eu sei que não foi essa... Essa bagunça toda aqui, tá? Eu não sei que todos esses prejuízos eu não levaria... Eu conheço o meu software, né? Eu conheço o meu robô, entendeu? E quem opera com ele também já sabe, já. Quando você coloca para o juros sobre juros fazer, a conta muda, a dosagem muda, entendeu? Se eu tirar aqui o meu gerenciamento de risco, a curva fica... Fica uma curva maravilhosa. Ela fica uma curva, bem dizer assim, ó. Bem mais acentuada, né? Ou, vamos dizer assim, ó. É uma curva assim, bem mais acentuada. Ela vai atingindo um financeiro bem maior. Então, assim, eu consigo fazer juros sobre juros? Consigo. Mas no meu processo de geração de riqueza, isso é recomendável? Não. Não é recomendável. A não ser que você, por exemplo, eu tenho lá já 500 dólares, né? Para arriscar. E eu comprei o software, porque isso aqui é só para quem compra o software, né? Você não tem como pelo copy trade fazer isso aqui. Eu não faço isso aqui pelo copy trade. Por quê? Porque o meu intuito é ter o meu cliente a médio e longo prazo. Eu não quero um cara que se assusta com um drawdown de 10 mil dólares. Eu não quero esse cara perto de mim. Na verdade, eu quero aquela pessoa que, pô, eu estou tranquilo, eu deito e durmo à noite, os investimentos estão lá na Take M7, está rendendo todos os meses e está legalzinho. Esse é o meu cliente. Está legal? Agora, se eu fizer isso aqui, ó. Isso aqui é realmente para quem tem o robô. Para quem tem acesso ao meu robô, ele pode fazer o que ele quiser, né? Então, ele pode falar, vou fazer isso aqui, vou pôr no juros sobre juros e deixo para autorar. Então, se você tem robôs, provavelmente, né? Aí você tem, né? Vamos pôr o que você tem aí. Você tem que ter um capital maior, né? Se você tem operando com mil dólares. Você pega cem dólares, cara, e faz isso daqui. Entendeu? Os outros novecentos, você vai pegar o quê? Você pega quinhentos, coloca nos robôzinhos e deixa quatrocentos de stand-by. É o teu capital de giro. Caso precisa calçar alguma das contas, alguma coisa do tipo, não que vai acontecer, né? Porque os robôzinhos são bem gerenciáveis ali para poder estar operando com 10 mil dólares. Tranquilo, que seria uma conta de 100 dólares numa conta procente, daria certo para operar na RoboForex, tá legal? Então, aqui você já começa o processo de geração de requer. E estou falando de um robô. Uma configuração, eu estou mostrando aqui. Aqui, ó, né? Quando a pessoa tem acesso ao Cop Trade, ela pode entrar lá e colocar em cada um desses robôs aqui. Ah, eu quero o Take M1, eu quero o Take M2, o 3 e o 4. Quatrocentos dólares ali. E você começa o teu processo de criação de riqueza. Simples assim. Você não precisa entender. Eu sugiro vocês entenderem. Sim, eu sugiro. Aprender é muito bom. Entendeu? Mas, ah, mas não tenho tempo. Tenho minha correria. Faço as minhas coisas ali. Eu consigo colocar 100 dólares em cada robô e vou calçando ele todos os meses para fazer meio que um juros sobre juros. O que você acha? Top. Vai por mim. Vai dar muito certo isso daqui. É médio e longo prazo. E isso dá dinheiro. Vem dando dinheiro para muita gente, né? No total, são cento e poucas pessoas já cadastradas no Cop utilizando, entendeu? E todas elas eu meio que oriento a fazer isso daqui. Diversifico todos. Deixo as pessoas cientes do risco, né? Tem gente, teve pessoas que já chegou para mim Ah, vou vender o meu carro para colocar. Não, cara, não faz isso. Faz isso, né? Tipo, não é recomendável. Isso não é saudável. Você não vai deitar à noite e dormir, entendeu? O carro, de repente, eu ganho a pão fazer a correria da pessoa. Não, não, cara. Não precisa disso. O processo de cloriação de riqueza tem que ser saudável. Tem que ser saudável porque o dia da manhã na hora que tiver, por exemplo ó, eu já estou aqui com 200% do meu capital e aí que vai começar a andar. Porque os primeiros meses ele não vai. É ali, pouquinho, pouquinho, pouquinho aí você vai aportando, o negócio vai engordando. Você vai aportando, vai engordando. Você vai aportando. Na hora que você vê, a curva de capital está excepcional. Entendeu? Agora, se você está precisando do teu dinheiro, se colocou o capital ali e está precisando do teu dinheiro é muito difícil. Aí o processo de criação de riqueza ele vai falhar no meio do caminho. Tá bom? Então, pessoal, eu mostrei para vocês aqui uma das sugestões que eu tenho, né? Lembrando que para quem quer ter acesso ao nosso Cop Trade é muito simples. Na descrição do vídeo aqui tem todas as informações para você poder participar. Então, quem já opera manual também e quiser acesso ao nosso indicador também aqui na descrição do vídeo você vai conseguir acessar ele. Tá bom? E, enfim, eu sugiro a vocês fazerem o certo, né? De repente está perdendo dinheiro na especulação cuidado, entendeu? Fica tranquilos deixa num robô vai estudar, entendeu? Tá num robôzinho, tá rendendo tá pouquinho, tá pouquinho mas tá rendendo você não tá perdendo vai estudar o mercado entendeu? Vai tentar entender que você tá certo nas suas análises sim que o mercado ele é soberano que a gente só tem 50, 50% de assertividade entendeu? Ah, por que que teus robôs ganham dinheiro? Pessoal, eu tenho teste de 8 anos na verdade eu tenho mais quer ver? Se quiser abrir isso aqui é 1, 2, 3, 4, 5 acho que é esse aqui ó vou ver se é esse aqui tem desde software entendeu? Então é um negócio é igual eu falo pra você meu, você tem uma validação imagina você entra numa você compra uma empresa que há 10 anos ela não perde dinheiro na verdade ela tem os seus altos e baixos mas ela sobreviveu 10 anos né? com todos os testes passou por pandemia segunda guerra mundial e tal, tal, tal fez uma coisa errada passou por tudo né? Segunda guerra não mas enfim passou por todos os cenários troca de política um monte de coisa e aí eu te pergunto você arriscaria no mercado dessa? e você gosta da área? qual é que eu gosto? é de vendas de software pro mercado financeiro eu gosto da área e o negócio nossa, 10 anos dando bom quanto custa? ela custa x você vai lá e você vai ganhar dinheiro com esse negócio qual que é a probabilidade de você, por exemplo entrar aqui qual que é a probabilidade de você entrar aqui e dar merda ela existe? sim ela existe entendeu? em qualquer negócio cara em qualquer negócio mas o que eu tô te mostrando aqui pessoal desde 2010 não tem como burlar um dado desse tem como essas coisas não é emburlável nem sei se existe esse nome mas olha aqui não tem como que é o software entendeu? eu puxei os dados aqui o meu operacional nos últimos 13 anos aí você vai puxa nos últimos 13 anos o negócio deu dinheiro mesmo aí você vai lá e olha as informações ah, pô faturou 103, 102 mil a média por ano deles lá é 7 mil dólares bacana olha lá não fechou nenhum mês negativo robozinho opera legal cara pô, bacana essa empresa vou investir aí você vai lá e coloca o seu dinheiro então qual que é a probabilidade disso aqui da merda? ela existe? sim ela sempre vai existir né mas Deus ajude que pelo menos se der merda depois que você dobrou triplicou teu investimento alguma coisa do tipo entendeu? se um dia for pra dar ruim eu projeto isso aqui pra minha vida entendeu? mas se um dia for pra dar ruim que seja, né dobrei meu investimento cara muito legal já saquei e é very good life entendeu? vamos pra cima e aí vamos que vamos tá? mas eu não gosto de pensar mas mesmo assim eu oriento a todos não gosto de pensar nessa hipótese porque eu eu estudo tanto eu travo tanto os meus robôs eu deixo eles tão configuráveis que cara eu tenho coisas aqui que eu poderia estar mostrando pra pessoas meu tem coisa aqui que faz tipo 100, 200% eu tenho curva de capitais aqui que vocês ficam de cara olha isso daqui tá vendo? isso aqui é com day trade ó tá vendo? tem um mês negativo e tal certinho só que são coisas ainda que eu não validei o que eu tô mostrando lá isso aqui é day 3 isso aqui é robozinho esses robozinhos vocês estão vendo meu resultado ali o pessoal vê meu resultado aí você vê uma curva de capital ó fecha dia negativo? fecha então tipo assim tô validando pra depois mostrar pra uma pessoa agora isso daqui tô te falando isso aqui eu já tô usando isso aqui já tem meses entendeu? isso aqui já tem pessoas operando entendeu? então é um negócio mais certo aqui né? mas depois vai ter o sistema não sei como que eu vou fazer ainda se vai ser cópia ou se vai ser não sei não sei aqui eu não sei porque ela é no mini índice tem umas burocracias ainda pra ver né? primeiro eu validei pô tá dando dinheiro tô operando pra mim isso aqui entendeu? isso aqui opera pra mim né? inclusive um desses robôs eu não vou lembrar qual é mas é um desses aqui tá bom? é um desses se eu não me engano é esse aqui entendeu? então já opera pra mim já só que eu vou ver tem que esperar ainda né? validar sair falando das coisas aí depois o negócio começa a perder dinheiro aí já viu né? então tem que ter responsabilidade também acima de tudo mas tudo que eu passei pra vocês pessoal espero que vocês assistam esse vídeo duas três vezes que ele fique sem na mente de vocês né? parem com esse negócio de especulação imediatismo parem pessoal façam uma reflexão façam aquelas perguntinhas dos cinco porquês né? por que que eu tô no mercado financeiro? eu tô pra ganhar dinheiro por que? pra ter minha liberdade por que? é porque eu não quero ficar trabalhando o jeito que eu trabalho eles vão perguntando faz os seus cinco porquês né? e aí chegar na resposta concreta você vai ver que o day trade muitas das vezes se você tá perdendo dinheiro você no tempo que você tá estudando mercado financeiro se você tivesse fazendo um processo de riqueza mesmo estudando mercado pessoal vocês estariam pelo menos vocês estariam pelo menos mais tranquilos talvez nem tão afobados querendo aqueles lucros milagrosos ali operando day trade tá bom? talvez você estaria pô não tá tranquilo tá de boa tô aprendendo day trade ali opero com um contratinho só né? só pra sentir o mercado ali e tal entendeu? e aí quando você tá com o negócio rendendo por trás você vai ficar mais tranquilo é essa é a minha sei lá é a maneira que eu penso né? talvez você não mas eu né? se eu te dar um um conselho ou de repente é um puxão de orelha é isso aqui meu vem por um processo mais lento talvez você até saiba fazer dinheiro não precisa do copy também né? você sabe sei fazer no lento eu sei fazer né? eu sou holder ali né? eu faço um swinguinho ali e tal pô começa né? é de pau vai fazer dinheiro só não seja panaca aí o besta o bobo né? de né? perdão da expressão de ficar dando dinheiro pro mercado sabendo que o micro é muito mais difícil aí por mim é muito mais difícil eu opero o micro e nossa na hora que eu vejo o mercado andando ao meu favor no swing trade você nem tem medo se ele anda em drawdown você não tem medo se ele anda a teu favor você pô deixa agora vai no day trade se ele anda ao contrário você você fica segurando a operação se ele anda a favor você quer sair fora a psicologia já muda tudo já muda já muda agora você tá operando com 10 mil dólares com 0,01 contrato pô numa conta procente né? que seria 100 pra 100 vezes o capital ali investido você tem margem pra trabalhar então nossa tua cabeça é outra outra, outra, outra vai por mim tá bom? experiência própria tá 2 anos já que eu tô com software meus resultados eles não são igual na mão não tem como ser né? porque a gente parametriza dados maiores e tal mas eu sou muito mais feliz hoje operando com software do que na época do manual o manual é é doideira tá bom? e tem muito ainda por vir tô validando mais outros softwares né? de Roboforex ali pra operar com o meu indicador né? que é isso aqui dos resultados que eu mostrei aqui com esse indicador aqui ó então uns robozinhos sensacionais aí vai sair em breve tudo vai ser pro copy tá bom? vai ser pro copy e a gente vai ganhar tudo junto beleza? então é isso aí pessoal espero que vocês tenham entendido desculpa a extensão do vídeo aí mas foi realmente pra poder ajudar vocês aí que tá iniciando que eu tô 5 anos nesse mercado e vejo poucos conteúdos sobre isso né? conscientização é isso aí pessoal sucesso e sorte tamo junto e até os próximos vídeos se puder deixar um like se inscrever no canal compartilhar esse conteúdo aí com seu amigo de repente tá perdendo dinheiro né? ajude ele tá bom? é isso aí sucesso e sorte tchau tchau